Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Pra vocês que falam com vocês, é o Roby. Sim, galera, estamos aqui de volta pra mais um vídeo do Hitman 2, mais um contratinho, esse contratinho bem diferente, galera, que é o The Grand Theft Bosco, beleza? O que a gente precisa fazer, galera? É só achar a saída, beleza? Então tá aqui, boa tarde 47, isso é um pouco diferente do que você já está acostumado, mas o cliente quer que você recupere o carro do famoso ator italiano Dino Bosco. O nosso cliente acredita que eles conseguem ganhar uma grana no mercado negro com esse carro. Só que você não pode fazer nada com ninguém, inclusive com o Bosco, né? Então tá falando, boa roubada 47. Eu já joguei duas vezes aqui pra eu tentar arranjar um esquema pra fazer, eu acho que eu arrumei, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô levando a Seeker, eu não usei, tá? Mas tô levando só por desencargo. O Telefone Flash e a Granada Emética. Por quê? A gente não pode imobilizar ninguém. Matar? Eu acho que pode, tá, galera? Mas eu vou tentar fazer sem imobilizar, sem matar ninguém. Dá pra fazer, porque eu consegui localizar a chave, que era o mais difícil. Eu andei pelo cenário de novo pra lembrar aonde ficava essa beledita chave, beleza? Então bora lá, partiu. É, e vamos ver, né? Se eu consigo fazer aí. Pelo menos na minha última tentativa, deu certinho. Me viram, mas eu consegui sair ileso. Não foi silencioso, né? Nossa, que silencioso. Não foi. Beleza. Então a gente começa aqui fora, tá, galera? É aqui, ó. Vamos lá. Mano, já sai correndo, véi. Tô vendo? O carro tá aqui, ó. A chavinha, galera, tá no trailer do maluco. Qualquer coisa, se eu errar, galera, eu reinicio a missão, tá? Porque pelo que eu vi, vai ser bem rapidinho. Eu acho que tem cumbi ali por baixo também, tá, galera? Mas eu quis evitar a fadiga, porque aqui, ó, só tem um guardinha. Tá vendo? E o cara tá olhando. E aí, ele não foi pegar. E aí, ele não foi pegar de volta? Caraca, ninguém tá indo buscar. Ah, beleza. Ah, beleza. Foram buscar, beleza. Agora, galera, ó. Quando der a bagaça... Só vai dar um clarão. Deixa eu ver. Aqui, galera, ó, o que eu fiz? Eu joguei a granada demétrica aqui, ó. Corri. Por que que eu joguei a granada demétrica ali, galera? Eu soltei ali, galera? Tem esse maluco aqui, ó. E não tem outro jeito, galera. Quer contar um pouquinho com a sorte. Acho que eu devia ter tragado a granada ali, um pouquinho mais perto da galera ali. Aí, droga. O cara voltou ali, velho Merda Saco, isso aqui era pra ser muito rápido, galera Primeira tentativa que eu fiz, eu consegui de primeira Quer dizer, a primeira antes dessa, né Eu já fui preparado com tudo aqui, né Pera, só vai Só vai, só vai, galera Eu não sei por que que não, os caras não foram parar no Foram aí pro banheiro O pior é que ele é de vermelhinho Eu não sei se foi silencioso Acho que não, né, porque me viram Beleza Aí É, não foi porque me viram ali por último, né, galera Não teve muito jeito Mas tá aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido O videozinho curtinho É porque é um desafio diferente Eu achei diferente Falei, caraca, que legal Aí resolvi fazer Trazer aqui pra vocês pro canal, beleza Espero que vocês tenham curtido Gente, valeu Um beijo Eu fui E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau